Olá, boa noite. Enquanto comemora o retorno das obras, a comunidade escolar do histórico Instituto de Educação General Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre, está preocupada. O movimento em defesa do Instituto cobra o detalhamento do projeto anunciado pelo governo do Estado de um museu tecnológico e um centro de formação junto ao prédio. Só de obras paradas no último período já são pelo menos dois anos, mas foi em 2016 que os alunos do Instituto de Educação General Flores da Cunha deixaram o prédio no bairro Farroupilha. Para modernizar a escola de paredes centenárias, os mais de 2 mil estudantes de educação infantil ao ensino médio foram divididos em quatro endereços que deveriam ser temporários. Só que com atrasos, falta de recursos, novas licitações e outros problemas, já são cinco anos. Assim, virar a página dos ares de abandono com o retorno das obras é motivo de celebração para o movimento de defesa do Instituto. Mas pais, professores e alunos cobram os detalhes do projeto de um museu que está sendo chamado Museu Escola do Amanhã e de um centro de formação de professores anunciados pelo governo do Estado. Fazer uma gestão em quatro unidades diferentes não é tarefa fácil, é uma verba única de manutenção para tudo. A gente tem que dar um pãozinho para cada um, como se diz, então não é uma tarefa fácil. Então, a possibilidade de retorno, ainda pelo que foi visto pelo cronograma de 15 meses, para quem já está há cinco anos na espera, nossa, foi um alento. Ao mesmo tempo, ficamos surpresos e também ansiosos em saber como será este novo projeto. Jamais a instituição escola vai se opor à criação de um espaço que é para inovação tecnológica, para aperfeiçoamento de professores e que seja um museu que é um espaço sempre rico de muita informação, cultura, enfim. Só que a gente precisa conhecer, né? Para saber aonde ele ficaria e como é que poderia estar agregado junto à nossa escola. Porque isso não veio para nós como, olha, essa é uma parte de agregação à escola, de melhorias à escola, né? Vamos agregar. Não, o que nos parece é que é algo separado. E aí esse no separado nos assusta. Por quê? Porque nós não conhecemos. A comissão de restauro foi constituída em 2011 e acompanha o projeto desde a aprovação no Instituto do Patrimônio Histórico. A presidente afirma que as mudanças exigiriam novas aprovações. Além disso, a ocupação proposta pelo governo com outros equipamentos privados pode reduzir o número de alunos, o que já aconteceu com a divisão da escola e a pandemia. Ele anuncia que ficariam os 1.086, né? Que tem atualmente a escola. O projeto, como está descrito, diz que é um projeto para 2 mil estudantes. Mas perfeitamente cabe mais. E com todos os recursos. Então, o que nós buscamos? É a escola 100% pública destinada a esses estudantes. O Instituto de Educação é identificado lá na Oswaldo Aranha, naquele prédio, porque ele foi construído para isso. Aquele prédio foi construído para ser uma escola lá em 37. Agora, mais do que nunca, nós trouxemos esse projeto lá em 2014 para manter essa escola modernizada, mas manter a escola. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado informa que a nova concepção do Instituto Flores da Cunha não vai acarretar prejuízos ao pleno funcionamento da instituição de ensino. O museu e o centro vão ocupar 4 mil dos 12 mil metros quadrados de área total do prédio. Conforme a Seduc, um grupo de trabalho com a participação da direção e membros da comunidade escolar e secretarias de governo foi instituído em novembro passado. E este é o fórum para discutir o projeto e elaborar diretrizes a partir de um estudo técnico. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, está com o processo seletivo aberto para novos alunos. O ingresso será pelo Sistema de Seleção Unificada e as inscrições acontecem de 15 a 18 de fevereiro. A gente vai saber mais detalhes com a pró-reitora de ensino da UERGS, a Rochelle Santayana. Professora, então o formato de ingresso é pelo SISU, ele tem como base o Enem, né? Explica para os candidatos que estão aqui nos assistindo, bem-vinda ao Redação. Então, obrigado, né? Uma alegria estar aqui no Redação, na TVE e poder compartilhar informações da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, a UERGS este ano, ela está ofertando 1.330 vagas, né? Com as aulas sendo planejadas para iniciar em 1º de agosto. Então, a UERGS, ela é uma universidade regionalizada. Nós estamos em 23 cidades do nosso estado, né? Das mais diversas regiões com vagas em cursos da área da vida, da área das humanas e da área das exatas engenharias. Então, nós participamos do nosso maior processo de seleção de candidatos, de entrada de candidatos de ingresso na UERGS é via o SISU, que como tu disseste agora, do dia 15 até o dia 18, está com todo o processo de inscrição desses candidatos no sistema do MEC, dentro do sistema de seleção unificado. Então, essa resposta dessa inscrição na qual os candidatos vão fazer, tomando como base, o SISU toma como base as notas do Enem, o resultado vai ser no dia 22 de fevereiro. Então, aí eles já poderão saber se foram contemplados ou não com a sua vaga, né? Requerendo, esperamos, né? Na nossa universidade. E a partir do dia 23 até o dia 8, poderão começar a serem feitas as matrículas. Mas aí, na nossa central do candidato, totalmente online, no qual os candidatos, que aí serão nossos futuros ingressantes, poderão estar inserindo seus documentos e fazendo a sua matrícula na UERGS, no site da universidade, na central do candidato. Eu acho que talvez seja uma importante informação para os candidatos que estão esperando, é que além do processo do SISU, que é o nosso processo maior, de maior entrada dos calouros e dos estudantes, nós ainda vamos abrir em abril, né, para vagas remanescentes, o nosso edital interno, que é um processo interno da UERGS, para as vagas que possam, por ventura, sobrarem do SISU. Então, a gente pede que o pessoal fique ligado, fique atento, a gente vai divulgar nas redes sociais. Nós abrimos um edital de seleção para as vagas remanescentes, tomando notas dos últimos quatro ENEMs dos candidatos. Então, é um processo da UERGS. Então, além dessa primeira etapa envolvendo o SISU, para os candidatos que não conseguirem, eles ainda podem tentar em abril, no processo de vagas remanescentes da universidade, acompanhando sempre o site, as mídias, que ali haverá uma outra oportunidade, inclusive prevendo a possibilidade de usar as últimas quatro notas do ENEM. Que ótimo, principalmente tendo em conta essa questão toda da pandemia, né, professora? Então, a gente reforça, né, esse primeiro período é de 15 a 18 de fevereiro, né, os candidatos e candidatos precisam ficar atentos a essa data, né? E as aulas, já se sabe, né, se vão ser online, presenciais, como é que está o planejamento quanto a isso? Então, o consumo da universidade, ele deliberou e construiu uma resolução em dezembro, com todo um planejamento que foi feito com a graduação, pós-graduação, para que a UERGS adote um sistema híbrido, né? Então, nós teremos aulas em formato, algumas aulas em formato presencial, aulas utilizando as plataformas, principalmente o mudo institucional da universidade, exatamente para ainda, principalmente nesse primeiro momento que a pandemia ainda se encontra dentro de um quadro instável, para que não se tenha grandes aglomerações dentro das nossas unidades. Então, esse é o sistema que a UERGS vai adotar, um sistema híbrido, com aulas presenciais, com planejamento de acordo com as normas de saúde e vigilância sanitária, mas também podendo ter aulas assíncronas, utilizando as plataformas e principalmente o mudo institucional da universidade. Tá certo, então, professora. Acho que isso é uma medida mais preventiva. Oi? Tá certo, então, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A gente reforça as inscrições aí de 15 a 18 de fevereiro na UERGS e agradecemos novamente a pró-reitora de ensino da UERGS, Rochelle da Silva Santayana. Sucesso aí nas inscrições e para todos os candidatos a estudar na UERGS. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. E falamos agora da seleção para a UERGS e tem dica para quem quer se preparar para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e para o ENEM 2022. O pré-vestibular popular liberato está com inscrições abertas para a seleção de novos estudantes. O curso é online e gratuito. Mais informações no site urgs.br barra por dentro da UERGS. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1.981.000 casos confirmados de covid no Estado, sendo que 37.417 pessoas morreram por causa da doença. 33 desses óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados mais 16.381 novos casos. Passa de 118.000 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1.825.000 já se recuperaram. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 64%. Cinco bairros da capital foram declarados em situação de emergência devido à falta de água. O anúncio foi feito hoje em uma reunião entre moradores e a Prefeitura. O decreto permite a adoção de medidas rápidas para garantir o abastecimento da região do bairro Partenon. Conforme a Prefeitura, um dos principais motivos para o desabastecimento é a estiagem, que afeta a captação e o tratamento da água do Guaíba. Além disso, o problema também ocorre, pois a zona afetada fica em um ponto alto do município, como Partenon, Vila São José, Vila João Pessoa, Coronel Aparício Borges e Santo Antônio. Como medida emergencial, o DEMAI começou a fazer um levantamento para distribuir caixas d'água a moradores que não têm onde armazenar, para que possam fazer a reservação individual de água. E essa estiagem que afeta o abastecimento de água da população também está castigando as plantações e provocando estragos nas lavouras. Em Cachoeira do Sul, a frustração com a safra do arroz pelo terceiro ano consecutivo deve promover mudanças na cultura agrícola da região. A estimativa do Instituto Rio Grandense do Arroz é que muitos produtores troquem a orizicultura pelo milho e pela soja. A reportagem é da TV Cachoeira, que é nossa parceira na região central do estado. Essas fotos são registros de técnicos do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Essa mostra pés de arroz semeados no mesmo dia com o mesmo manejo, só que o menor ficou sem água durante seu desenvolvimento. Os demais registros são de lavouras de Cachoeira do Sul e de municípios vizinhos, castigados pelas altas temperaturas e pouca chuva. Nós vamos falar um pouquinho agora com a Lidiana. Ele é técnica orizícola do IRGA, lotada na vizinha cidade de Candelária, mas também oferece assistência a alguns produtores aqui de Cachoeira do Sul e sabem da situação na região. Como é que estava ali, Lidiana? Candelária, Cachoeira, região, qual é a situação agora? Agora, depois das chuvas, deu uma amenizada, mas as perdas existem, são perdas bem significativas, porque atingiu a lavoura bem no período reprodutivo do arroz. Então, a gente não pode estimar ainda números de perdas, somente na colheta, mas sabe-se que vão ser bem significativas. Andando por aqui à primeira vista, olhando para essa lavoura, a gente tem a impressão de que está tudo normal, está tudo bem. Só que chegando bem mais perto, a gente percebe os efeitos da prolongada estiagem, da pouca água e do excesso de calor para a época. Eu apanhei aqui dois cachinhos de arroz da mesma lavoura, um escurecido, já com os grãos com desenvolvimento comprometido, mas tem também o mais verdinho. Esse sim, ainda tem possibilidade de desenvolvimento até o final do seu ciclo. A lavoura é do Micael. Ele é natural de Santa Catarina e há três anos produz em Cachoeira do Sul, na região do Butucaraí. Região que, mesmo afetada pela estiagem, tem registrado nas últimas semanas algumas precipitações de chuva. Apesar disso, o Micael lamenta e afirma que a lavoura de 200 hectares de arroz precisa de muito mais água para que a produtividade não seja tão afetada. Hoje estou com a lavoura completa da água, mas a perca já é certa. Ficou muitos dias no período de floração sem água, aí pegou uma fase de calor também em enchimento de grão. A perca a gente sabe que vai ser certa. O Comitê da Safra 2021-2022 de Cachoeira do Sul discutiu dados do decreto de emergência de 11 de janeiro que já davam conta de 10% de prejuízo na lavoura de arroz. R$ 22.599.360. A situação atualizada, com prejuízo estimado em cerca de R$ 80 milhões, já permite projeções de até 30% de perdas. Aqui na região central do estado, onde a estiagem predomina, a percepção da Lidiane, técnica do IRGA, junto aos produtores, é de desolação e até mesmo redirecionamento na produção. A Cachoeira já tem bastante soja, bastante soja. Na minha região, Candelária e Serro Branco, está em passos lentos, agora que está se iniciando. Mas para a próxima safra vai ser bastante. O milho vai começar a entrar em várzea também. O pessoal vai diversificar bastante. Até por essa questão de água mesmo. São três safras já sofrendo com falta d'água e a próxima se tem previsão já de ser laninha de novo. E se for assim, vai diminuir bastante a área de arroz. E apesar dos problemas provocados pela seca nesta safra, no ano passado, as exportações do agronegócio gaúcho registraram o melhor desempenho da história, totalizando 15 bilhões e 300 milhões de dólares. O valor representa um crescimento superior a 52% em relação a 2020. Conforme boletim divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, o resultado foi puxado principalmente pelas vendas externas de soja, que cresceram mais de 100% no ano passado, totalizando 7 bilhões e 800 milhões de dólares. Entre os principais setores exportadores do agronegócio gaúcho, também houve aumento de 17,3% nas vendas de carnes, que somaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Já as exportações de produtos florestais cresceram 53%, totalizando 1 bilhão e meio de dólares, e as vendas de cereais e farinhas aumentaram 4,5%, somando quase 698 milhões de dólares. Segundo o levantamento, a China continua sendo o principal destino das exportações do Rio Grande do Sul, respondendo por 48,6% de nossas vendas externas, seguida por União Europeia e Estados Unidos. E o relatório de transparência fiscal de 2021, divulgado hoje pela Secretaria da Fazenda, mostra que o Rio Grande do Sul apresentou em 2021 o melhor resultado orçamentário desde o início do Plano Real, em 1994. Conforme o balanço, o saldo foi positivo em 2 bilhões e 500 milhões de reais. Desde 2009, o Estado não registra um superávit orçamentário. De acordo com o governo, o bom desempenho é resultado das medidas de ajuste e reforma, com destaque para a redução do déficit previdenciário. Ainda segundo o relatório, a arrecadação de impostos do Estado cresceu 27% no ano passado, somando quase 58 bilhões de reais. Desse total, cerca de 45 bilhões correspondem à receita bruta de ICMS, que aumentou 23,7% em 2021. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias da cultura. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 48 minutos e faz 26 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. A instabilidade chega a diversas regiões do Estado nesta sexta-feira, trazendo chuva e aumento da nebulosidade. Vamos conferir no mapa. Na sexta-feira, o tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul. A maior parte do território gaúcho segue com sol entre nuvens, mas a entrada de umidade provoca chuvas localizadas e de baixo volume em áreas do centro para o norte. Em relação às temperaturas, continuam subindo de forma gradual. As máximas ultrapassam os 35 graus, principalmente na fronteira oeste e na campanha. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens, com temperatura ficando entre 20 e 32 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, a variação vai de 23 a 26 graus. E no noroeste, em Rio de Janeiro, a mínima será de 22 e a máxima alcança os 34. O artista imerso em um universo visual lúdico e afetivo de desenhos, pinturas e objetos. Assim é a produção de Rodrigo Nunes, em cartaz no Espaço Expositivo Anexo 535. A partir da premissa do artista funâmbulo, o equilibrista que anda na coda bamba, flui o trabalho de Rodrigo. Partindo dessa ideia do que o equilíbrio é um movimento, eu uso a metáfora desse funâmbulo como metáfora no processo de criação. Porque eu faço um pouco de tudo, na verdade. Eu desenho, eu faço cerâmica, eu pinto, eu já fiz direção de arte para animação, eu já fiz cenário, trabalhei com artes gráficas. Enfim, tudo que eu tiver prazer em fazer e vontade de trabalhar, eu estou fazendo. Quatro perguntas nortearam o processo criativo do Rodrigo. O que amortece uma queda? O que equilibra? O que desequilibra? E coisas para pensar durante a travessia. As perguntas geraram quatro séries de trabalhos variados entre desenhos, pinturas e esculturas. Inventário e Meus Pequenos Fantasmas completam a exposição. Nos Limites do Fio, traz um universo de sonho, de fábula e é resultado da pesquisa de doutorado do artista brincante. Não existe seriedade maior do que uma brincadeira. Porque nessa brincadeira, conseguir fantasiar, criar um universo que não existe, você tem que ser muito sério. As pessoas confundem seriedade com sisudo, com uma coisa chata. A brincadeira é muito séria. Existe uma entrega, existe uma atenção profunda naquilo que faz parte desse meu universo de sonho também. Então, eu me vi, nesses quatro anos, como esse artista brincante, como esse ser brincante. Que se encontra nessa ludicidade que é o repertório da criança. Tá muito bonito, tá bacana de ver mesmo. Tá divertido, as pessoas podem ir lá sem aquela ideia de que vão para uma exposição de arte, não vão entender nada, porque elas vão entender. Eu não entendo algumas coisas que eu faço, mas eu acho que as pessoas podem entender. Então, mas as pessoas vão lá, vão se divertir mesmo. Eu quero que as pessoas visitem a exposição para se divertir. O cantor e compositor porto-alegrense Duda Fortuna lança amanhã nas plataformas digitais um novo álbum. Noite dos Abraços é resultado do projeto autoral do artista e conta com diversas participações. É sobre esse álbum que a gente vai conversar agora. Duda Fortuna, bem-vindo aqui ao Redação. Conta pra gente, então, qual foi o impacto da pandemia, né? Nesse teu trabalho, tu gravou o álbum durante o período aí de pandemia. Como foi todo esse processo? Bem-vindo. Pois é, a pandemia teve uma importância. Primeiro porque, no cancelamento das agendas aqui, no início de 2020, eu tinha lançado o primeiro disco no fim do semestre de 2019, daí no início de 2020 veio esse problema todo. E, então, eu optei por lançar músicas a cada dois, três meses, né? E, daí, ali pelo terceiro símbolo, amadureceu a ideia do disco. E, então, esse processo criativo, assim, partiu dessa estrutura de repertório, onde eu comecei a trazer para o meu jeito de cantar, de executar, né? De formatar as canções e começou a dar cara o Noite dos Abraços. Que bacana. Já é um desses trabalhos aí que a gente vai ver resquícios, né? Registros desse momento aí tão difícil que a gente viveu, né? E, Duda, você contou com muitos artistas que participaram desse álbum. Conta pra gente um pouco sobre essas parcerias. Bom, teve o pessoal da produção, né? Que, no segundo momento, depois que eu trouxe essa parte pessoal aí de tocar no violão, de aprender as músicas e tal, houve um momento de troca, de conversa, de informação com os produtores, os arranjadores, né? E é um trabalho que leva essa assinatura desses arranjadores, o Rini Cordeiro, o Cal Neto, o Marcelo Calado, o Gasluz. E também tem parcerias, participações super ricas, como a Línia Rocha, a Lota Moncada, amigos antigos de trabalho, o Zé Cudardi, o Eduardo Pita, o Lico Silveira. Acabar esquecendo alguém, natural, né? E, enfim, tem muita gente. O pessoal da Terminal 470, a Dana Farias, enfim. Então, realmente, pelo fato de ser remoto, a gente trabalhou muito. Eu captei todas as minhas vozes em casa. O pessoal trabalhava nas suas estações de trabalho, nos seus estúdios. E os produtores foram finalizando as músicas nos seus estúdios e tal. Então, mais ou menos assim. E o pessoal vai poder conferir o disco, então, nas suas redes? Isso. A partir da meia-noite, agora, né? Já era horas do dia 11. Ele já entra, já fica disponível nas plataformas do Xtreme, né? No Xtreme, 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 no Xtreme. No Xtreme, no Xtreme, no Xtreme. Já tem um link na bio, para uma reportagem, com um link privado do YouTube, onde já dá para escutar, para quem tiver curiosidade de ouvir agora. Então, é logo mais, né, Duda? Daqui a pouquinho, meia-noite, então, já dá para conferir o teu disco. Muito sucesso, viu? No lançamento desse trabalho. E muito obrigada pela entrevista, o cantor e compositor Duda Fortuna. Obrigada. Obrigado, eu agradeço. E o Porto Verão Alegre segue com diversas atrações. A Casa de Cultura Mário Quintana recebe, logo mais, o stand-up comedy. Três para trás entrega o taco, os tacos. E o espetáculo Mágicos do Sul. E logo mais, às oito e meia da noite, o Café Fon Fon, recebe a multiartista Mariana Liz e o músico, violonista e professor João Aquino. No repertório, o melhor do samba de raiz. Agora, a gente acompanha um trecho de Avenida Fechada. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Não canto sequer pra ver a sua escola Passando, sambando Tanta beleza Desfila presa no meu coração Chora meu peito Assim, desse jeito pra que cantar Enquanto a avenida estiver Fechada pra quem não puder Pagar nenhum canto sequer Pra ver a sua escola Passando, sambando Tanta beleza Desfila presa no meu coração Ver chegar O povo querendo brincar E saber Que agora não tem mais lugar Pela cidade Toda enfeitada Parece até Que o povo vai desenfeitar Não me leve a mal Mas muito luxo pode atrapalhar Alegria ninguém pode fabricar Bom carnaval se faz Com gente feliz a cantar Pela sua azul samba Bem pouco Lá, iá, la, iá, la Lá, iá, la, la, iá